A entrega foi realizada pelo governador em exercício da arcipiana em solenidade com a presença do diretor-presidente do Detran Paraná, Adriano Furtado. 106 novos veículos, mais de 2 mil computadores e 300 kits de biometria. O investimento soma mais de 18 milhões e fazem parte de um processo de digitalização dos serviços do órgão, tornando o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. Os carros são para os servidores do Detran atender os moradores dos municípios onde não há sede da autarquia. Uma série de investimentos, nós estamos fechando o ano com vários investimentos do Estado. Nesse momento nós estamos entregando aqui novos veículos para os nossos servidores chegarem com atendimento com o Detran até as cidades, especialmente as cidades menores. Nós estamos levando a banca itinerante, que é fazer o teste prático de habilitação. Lá na cidade, lá onde as pessoas estão acostumadas e aprenderam a dirigir para fazer o seu teste, nós estamos atualizando todo o nosso parque de informática. A lista com as 100 Siretrans contempladas pode ser conferida no site detran.br.gov.br.unidades. No sudoeste do estado, Pato Branco, dois vizinhos, Francisco Beltrão, Santa Isabel do Oeste, Palmas, Coronel Vivida, Santo Antônio do Sudoeste, Chopinzinho, Realeza, Mangueirinha, Clevelândia, Capanema e também o município de Barracão. Os equipamentos entregues atendem a todos as Siretrans, 12 postos avançados e 218 postos de atendimentos conveniados do Detran. O nosso Detran está preocupado em modernizar, em fazer com que ele se torne um dos melhores Detran da América do Sul e com esses equipamentos que estão sendo colocados, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito o nosso município para ajudar a nossa gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.